A lei da morte Cumprida mais uma jornada na terra Seguem os espíritos para a pátria espiritual Conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências Aportam no plano espiritual nem anjos, nem demônios São homens, almas em aprendizagem despojadas da carne São os mesmos homens que eram antes da morte A desencarnação não lhes modifica hábitos nem costumes Não lhes otorga títulos nem conquistas Não lhes retira méritos nem realizações Cada um se apresenta após a morte Como sempre viveu Não ocorre nenhum milagre de transformação Para aqueles que atingem o grande porto Raros são aqueles que despertam com a consciência livre Após a inevitável travessia A grande maioria vinculada de forma intensa Há as sensações da matéria Demora-se infeliz ignorando a nova realidade Muitos agem como turistas confusos Em visita à grande cidade Buscando incessantemente endereços Que não conseguem localizar Sentem a alma visitada por aflições e remorsos Receios e ansiedades Se refletissem o pouco Perceberiam que a vida prossegue Sem grandes modificações Os escravos do prazer Prosseguem inquietos Os servos do ódio Demoram-se em aflição Os companheiros da ilusão Permanecem enganados Os aficionados da mentira Dementam-se Sob imagens desordenadas Os amigos da ignorância Continuam perturbados Além disso A maior parte Dos seres Não é capaz de perceber O apoio dispensado Pelos espíritos superiores Sim Porque mesmo os seres mais infelizes E voltados ao mal Não são esquecidos Ou abandonados Pelo auxílio divino Em toda parte E sem cessar Amigos espirituais Amparam todos os seus irmãos Refletindo a paternal providência divina Morrer Longe de ser O descansar Nas mansões celestes Ou expurgar Sem remissão Nas zonas infelizes É pura e simplesmente Recomeçar a viver A morte a todos Aguarda Preparar-se para tal acontecimento É tarefa inadiável Apenas as almas esclarecidas E experimentadas Na batalha redentora Serão capazes de transpor A barreira do túmulo E caminhar Em liberdade A reencarnação É uma bendita oportunidade De evolução A matéria em que nos encontramos Imersos por hora É abençoado campo de luta E de aprimoramento pessoal Cada dia que dispomos na carne É nova chance de recomeço Tal benefício deve ser aproveitado Para a aquisição Dos verdadeiros valores Que resistem A própria morte Na contabilidade divina A soma de ações nobres Anula A coletânea Equivalente De atos Indignos Todo o amor Dedicado ao próximo Em serviço educativo A humanidade É degrau De ascensão Quando o véu da morte Fechar os nossos olhos Nesta existência Continuaremos vivendo Em outro plano E em condições diversas Estaremos no entanto Imbuídos Dos mesmos defeitos E das mesmas qualidades Que nos movimentavam Antes do transe Da morte A adaptação A essa nova realidade Dependerá da forma Como nos tivermos Preparado Para ela Semeamos a partir de hoje As colheitas De venturas Ou De desdita Do amanhã Essa página Foi psicografada Por Divaldo Pereira Franco E escrita Pelo espírito De Otília Gonçalves Agora eu vou Ler pra vocês Um depoimento De Vitor Hugo Quando Próximo A sua morte Vitor Hugo Viveu de 1802 A 1885 E deixou escrito O seguinte Sobre a morte A morte Não é o fim De tudo Ela não é Senão o fim De uma coisa E o começo De outra Na morte O homem acaba E a alma Começa Que digam Esses que Atravessam A hora fúnebre A última alegria A primeira Do luto Digam-se Não é verdade Que ainda Há ali Alguém E que não Acabou tudo Eu sou Uma alma Bem sinto Que o que darei Ao túmulo Não é O meu eu E sim O meu ser O que Constitui O meu eu Irá Além O homem É um prisioneiro O prisioneiro Escala Penosamente Os muros Da sua Masmorra Coloca o pé Em todas as saliências E sobe Até o respirador Aí Olha Distingue Ao longe A campina Aspira O ar livre Vê a luz Assim Assim É o homem O prisioneiro Não duvida Que encontrará A claridade Do dia A liberdade Como pode O homem Duvidar Se vai encontrar A eternidade A sua saída Por que Por que Por que Não possuirá A ele Um corpo Sutil Etéreo De que O nosso Corpo Humano Não pode Não pode Senão Um esboço Grosseiro Então retornando A pergunta Que ele faz Como pode O homem Duvidar Se vai encontrar A eternidade A sua volta Resposta Porque Porque Não possuirá Ele Um corpo Sutil Etéreo De que O nosso Corpo Humano Não pode Ser Senão Um esboço Grosseiro A alma Tem sede Do absoluto E o absoluto Não é deste mundo É por mais pesado Para esta terra O mundo Luminoso É um mundo Invisível O mundo Do luminoso É o que Vemos Os nossos Olhos Carnais Só veem A noite A morte É uma mudança De vestimenta A alma Que está Vestida De sombra Vai ser Vestida De luz Na morte O homem Fica sendo Imortal A vida É o poder É o poder Que tem o corpo De manter a alma Sobre a terra Pelo peso Que faz Dela A morte É uma Continuação Da vida Para além Das sombras Estende-se O brilho Da eternidade As almas Passam De uma Esfera Para outra Tornam-se Cada vez Mais luz Aproximam-se Cada vez Mais e mais De Deus O ponto De reunião É no Infinito Aquele que dorme E desperta Desperta E vê Que é Homem Aquele que é Vivo E morre Desperta E vê Que é Espírito Palavra De Vitor Rugor Portanto Prossegue Sua jornada Na terra Sem adiar As realizações Superiores Que lhe competem Pois elas Serão Valiosas Quando você Fizer a Grande viagem Rumo A madrugada Clarificadora Da eternidade Você verá O quanto Serão Valiosas Que Deus Nos ilumine Hoje E sempre As realizações As realizações Obrigado.